E rapaziada, o que acontece se você ficar dois dias sem jogar no mobilador? Você tá começando, tá treinando ali, e o que acontece se você ficar dois dias sem nem entrar? Será que você perde a movimentação? Será que você perde a sensibilidade? Será que você desaprende a jogar? Então hoje você vai descobrir o que aconteceu comigo depois de dois dias sem jogar no mobilador. Então fica com o vídeo aí, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, partiu! Vamos lá, tropa, 48 horas sem jogar Free Fire. Será que a minha sense tá boa? Será que tá horrível? Vamos ver, né, mano? Vamos ver. Pelo que eu movimentando aqui, eu acho que tá horrível, né? Só de sentir aqui que o trem não tá indo pro lado, quando vai, vai com muito. Vamos ver que a gente consegue aprontar aqui nessa partilha aqui. Ninguém aqui na esquerda. Nossa! Toma aí, ô meu parceiro. Que isso, rapaz? Parece que ganha uma essence, tropa. Será mesmo? Mais sense? Vamos fazer o seguinte, bora botar outra arma aqui. Vamos botar uma arma aqui, a P90. P90, pra muitos aí, é a melhor arma que vem depois da atualização. Eu também gostei, né, mano? Mas eu não trocaria pela minha Thompson, né? Será que tem Thompson aqui? Deixa eu ver. Ó, não tem Thompson. Então, vamos bora testar aí a P90. Comenta aí, mano. Vocês acham que eu ganhei mais sensibilidade? Se eu tô pouca sense? Vem aí. 48 horas depois, sem jogar Free Fire, o que vocês acham da minha sensibilidade, beleza? Eu vou jogar roxadão, mano. Vou ficar esperando os nossos inimigos virem aí, não. Olha, os caras tão tudo de mini-user hoje em dia, né, mano? Ninguém mais quer usar uma arminha bonitinha. Oi, o cara foi atrás de mim, viu? O que é isso, rapaz? Calma aí, bro. É, tropa. Não sei se os caras são muito fracos, se os caras não estão aguentando o rush do homem, se os caras não estão vendo o rush. 2 rounds, 4 kills, hein, mano? Será que eu ganhei? Foi a essence, meu parceiro? Pra quem lembra a live de sábado aí, o pai não tava muito bom não, viu, mano? E eu, é pra você, eu tô falando assim, eu não entrei no Free Fire, mano. Onde eu nem consegui fazer live, não consegui fazer vídeo. Rapaz, se for assim, vocês se esperam, hein? Vou ficar dois dias, toda vez, agora, sem fazer nada com o mobilador, hein? Vamos ver, cadê o time? Parceiro. Ó, tem esse cara que tá aqui em cima da casa, ó. O que é isso aí, o pai? O que é isso, brother? Como? Como? 5 kills. Pô, eu fiz só uma. Nossa, essa última aqui não contou, então. 3 rounds, 5 kills. Mano, aí é com vocês, mano. Quero que vocês comentem aqui na descrição do vídeo aí, nos comentários. Vocês acharam que eu ganhei movimentação, gay, sensibilidade? Ou perdi a sense, perdi a movimentação? Aí é com vocês. Dá o chão as suas opiniões aí no vídeo, beleza? Mais um ruchadão aqui. Podia ter trocado de arma, né, mano? Mas não tem problema. Clic em baixo. Já foi aqui. Ah, o cara pegou e fez duas vexas. Mais um. O que é isso, rapaz, matando meu time aí, rapaz? O que é isso, rapaz? O cara matou tudo aqui, rapaz? Nossa. Eu acho que dá mais um gladiador aqui, peraí. Ó. 7 kills. Vamos aí. Deixa eu abrir isso aqui. Bora um gladiador aqui. Um gladiador do. Troca, já vim no embalo. Já saímos do CS, já vim pro gladiador. Bora ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Não, vamos ver o que os caras vão escolher aqui de arma. Eu acho que vai ser águia e thompson. Ei por pouco. Ó, ei por pouco. Mas isso aqui foi tudo um metal aleatório. Eu não tô com o gelo na mão, rapaz. Que isso. Ô. É danadinha? Deixa eu ver. Danadinha ou danadinha? Como que você pega uma arma desse jeito aí, rapaz? Totalmente desconfigurada a situação aqui. Toma já uns 3 capas no maluco. Ô danadinha. Danadinha vai morrer, danadinha. Que isso, danadinha? Você tá de... Tá de sacanagem. Eu ia farpando ainda, rapaz. 2x0 pra nós. Danadinha tá farpando. Ah não, rapaziada. Eu acho que... Quem escolheu? O primeiro foi o... Ah, tá. O primeiro foi eles. Agora é nós. Ah, tá. 2x1. Vamos lá, danadinha. Vou pegar a direita aqui. Você pega a esquerda aí. E segue seu rumo. Cadê nossos amigos? Quero dar um oi pra eles. Vou levar a costa. Boa, rapaz. Calma aí, rapaz. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Nossa. Opinou tudo, rapaz. Olha que eu saí do túnel ali. Eu já saí rajando. Só peitola, rapaz. Coitado. Os caras não fizeram uma kill ainda. Vou deixar eles matar uma, viu? Vou deixar nada, rapaz. Tem que treinar. Tem que saber. Ó, tem um lá. Esse cara engana. Engana. Ó, vai. Você não vai deixar eu trocar, não? Pô, cara. 4x4. Dispute MVP vai ser eu contra o meu parceiro. Pô, eu não vi o cara embaixo ali, mano. Que isso, Anadine? Deixa eu matar ainda, Anadine. Pô. Sacanagem isso aí, cara. Hum. Augzona. Essa Augzona aqui faz sucesso na mão do homem. Encaixou um capa, mas não fez muito efeito. Cadê? Tá escuro, tá escuro, tá escuro. Mano, esse capa aqui foi sem ver, meu parceiro. Eu só puxei. Galera, o negócio é o seguinte. Esse foi o vídeo. 48 horas sem jogar no mobilador com o Free Fire. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho quando eu postar vídeo e lá você seja notificado. E eu vou deixar pra vocês um vídeo aí de onde eu ensino vocês a configurar e ter essa configuração que eu tô utilizando, tá? De Rude, tá bom? De sensibilidade é outro vídeo, mas tá tudo aí em sequência. Beleza? Um beijão pra vocês. Espero vocês hoje às 7 horas da noite. Aqui mesmo no YouTube com um live de mobilador. Um beijão. Fui. Fui.